A CIDADE NO BRASIL Eu só quero salvar você E quando o dia amanhecer Só vai ter cadáver do seu lado Vou misterver mais de um milhão de cadáveres pra prosseguir Que o meu revolver é teu, teu sorriso me faz sorrir Pra ti se aventurar na rua, cê sabe, a cura é sua Não cabe tanta bala se a verdade não é crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Andarilhos e fora da leis, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo eu não ligo, se um infectado aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a doze a você Teu sonho impossível não vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível, essa é a verdade que Vai me tirar de você pra sobreviver Pra um novo sonho surgir, eu faço o mundo inteiro saber Vou matar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o chão de outra cor Eu só quero salvar você E quando o dia amanhecer Só vai ter cadáver do seu lado Então pessoal, finalmente estamos aqui aparecendo Cê só ouviu minha voz de saber quem era Ó, agora estou aqui eu, Danilo e meus queridos colegas e meus queridos amigos Também fazem parte do canal, por favor meus queridos se apresentem Bruno, 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 Bruno Vossas, Vossas Ó, relaxa cara, eu gosto de você Galera, é, eu sou o Bruno, sou um dos animadores do canal Beleza gente, aqui é o calado Meio também ajuda aí Excel, mexe, excel E a nossa querida Natália, que gostasse da voz direita Gosto também, vamos fazer o que Danilo? Alguma coisa, vamos fazer o que? Sorteiozinho Sorteio, sorteio direto É, estamos chegando no Natal né, sorteiozinho sempre bom né Ó, 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 ó Pra tudo, ó, ó, ó Os PS4, ó, ó, ó Mas como é que a gente vai apagar essa feita maravilhosa Eu não tenho PS4, você tem PS4? Eu não tenho PS4 Você tem, você tem Mas se você não tiver também, o que você faz? Tente Compre uma bala no Tijuquinha, tá ligado? Mas pra ganhar, como é que a gente faz? Deixa nos comentários, galera O que vocês querem ver? O que eu acho maneiro de ter nas próximas animações? Podem se inscrever no canal Querem ver mais a nossa cara linda, maravilhosa? Ou não? Não sei, comenta Mas, vamos fazer o seguinte Só vamos sortear que eles tiverem com a hashtag Somos todos corujas Vai aparecer aqui inscritos Só um papel e colar Ou não, é verdade Não dá pra você fazer isso Então, o que você faz? Curte esse vídeo Se inscreve no canal Fica atento aí E quem sabe você pode ganhar isso aqui Ah, e não se... Ah, faltou essa parte Assim, a gente vai começar também a fazer outras coisas no canal Além das animações Antes de começar a brigar com a gente Pelo amor de Deus, ó Vai continuar as animações E nós vamos começar a botar outras coisas lá O que que vai ser? Fica aguardando aí Que vai aparecer mais coisas E o resultado do sorteio também vai ser no próximo vídeo Então, ó Se inscreve no canal, dá joinha Gostei, participa do sorteio Vai ser um negócio bonito Vai ser mágico, vai ser interessante Vai ganhar presente Não tem PS4 Como o Daniel já falou Fende, trabalha um pouquinho Fica aí agora com a Natália cantando pra vocês Vamos lá Sacanagem, assim, pô Não quero cantar merda nenhuma Desliga essa porra Tchau 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 Tchau